Fotografia, epa, Manuel Brook extremo português pode ser o sucessor do francês no Atlético de Madrid, Simeone está pronto para dar o aval. O Atlético de Madrid prefigura-se cada vez mais como o destino provável de Gonçalo Guedes no próximo verão. A saída quase certa, de Antoine Griezmann para o Barcelona obriga Diego Simeone a projetar alternativas para 2018-19 avos e o ex-benfiquista é, desde há algum tempo, um dos seus alvos preferenciais. O encaixe não inferior a 100 milhões de euros estimado para a transferência do avançado francês permitirá aos colchoneiros avançar com o investimento no craque português do PSG e bater a concorrência do Valencia, onde alinha por empréstimo. Os parisienses ainda terão equacionado envolver o internacional luso na aquisição do guarda-redes ou black, mas os atuais constrangimentos, associados à necessidade de cumprir as regras do fair play financeiro podem impedir uma operação com essa dimensão. Excluída está, em definitivo, a hipótese, desejada pelo Valencia, de renovação do empréstimo. Segundo a imprensa francesa, apesar de existirem outros clubes europeus na corrida, os colchoneiros estão em posição privilegiada para concluir o acordo com o PSG por uma verba superior a 40 milhões. Recorde-se que Gonçalo Guedes tem sido um dos artífices da boa época realizada pelo conjunto de Marcelino, atual quarto classificado da Liga, somando, cinco golos e nove assistências pelos valencianos. A confirmar-se esta transferência, dará sequência de uma longa tradição lusa no emblema colchoneiro por onde passaram 14 portugueses, entre os quais Paulo Futre, Manich, Costinha, Simão Sabrosa, Hugo Leal e Tiago, retirado no final da época passada.